Então, essa máquina funciona assim, eu chumbei lá na parede aí com parafuso de 8, tá vendo aí? Chumbei lá na parede, pra não dar mais trepidação e o motor fica aqui embaixo, ó, vendo? A chavinha de ligar e desligar, tudo muito simples, bancadazinha, madeira, tá vendo? Aqui tem um esmeril, fica assim a bancada. E aqui tem um painelzinho de ferramenta. Aí aqui eu uso um rebolo de 320 da Reis, e aqui eu uso um rebolo 220 da Reis também, pra tá fazendo a parte dos batentes ali, né? Um acabamento melhor. Aí pessoal, aqui um eixo de bancal, número 2, né? É de 3 oitavas esse aqui, isso. Eu levei em torneiro mecânico, troquei os dois enrolamentos, tá vendo? E mandei ele fazer mais uma rosca do lado de cá, que só vem com a rosca aqui, né? Lado direito, mandei colocando do lado esquerdo. E ficou assim a máquina, funciona perfeitamente. Zero trepidação, ó, zero. E o esmeril aqui na parede, ó, isso aqui é onde eu, minha bigorninha pra me fazer eu tirar fogo dos alicates, com o martelo bola ali, ó. E aqui o esmeril também, na parede, ó. Vem na chavinha, fica aqui embaixo, aqui, ó. Isso aí pessoal, isso aí é o resumo da oficina, ó. E aqui na parede fica o outro esmeril. Uma roda expansiva, e um rebolo de feltro. O suporte de celular, ó, tá vendo? Com um simples, ó. Com uma lâmpadazinha de LED, pra mim poder colocar ali na hora de afiar. E é isso aí, ó.